Sabe-se que Sensei Nakayama idealizou o Karate competição, mas a ideia de Sensei Nakayama era fazer com que o Karate, através da competição, ganhasse mais espaço, no sentido das pessoas conhecerem o Karate do. Então, criou-se o Karate competição. Mas quem já leu os livros do Sensei Nakayama, de Bess, sabe que ali muitas vezes ele fala de pessoas que de repente acharam que competir era o objetivo final na prática do Karate e Sensei Nakayama alertava que não poderia ser visto dessa maneira. O Karate, realmente, ele tinha uma fundamentação espiritual.